Música Então, tudo bom com vocês? Foi uma comidinha diferente Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui Uma sopinha japonesa que eu adoro aqui em Cascais Acompanhe Música 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 Gente, é eu, por isso que deram isso daqui Vamos ver aqui, tudo fica pronto Vai apitar Pegando Música Música Vamos buscar a gente Música 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 Esses pauzinhos, gente, não dá Música 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 Olha só gente, colocarem a iluminação aqui, olha, vai sair de buraco ali dela, do outro lado ali. Oi, papai chegou! Chegou! É, é, meu amor! É, pronto! Meu Deus, tá bom. Calma, calma. Tchau!